Você deve lembrar do caso Yanomami, aquele caso onde diziam que o Bolsonaro era um genocida matador de índiozinho. Lembra disso? Pois é. O Lula achou uma solução. Acabou o problema do genocídio Yanomami. Acabou no governo Lula o problema com os Yanomamis, com os índios, com descaso. Com crianças, com idosos, indígenas, com mulheres. Sabe como que o Lula conseguiu resolver o problema? Simples demais. Escondeu os números. Fácil demais resolver assim, né? Matéria do Metrópolis. Yanomami, governo, não atualiza os dados desde o aumento de mortes em 2023. Então, ô petista, você que disse que o Bolsonaro era mauzão, lembra? Houve aumento de mortes dos Yanomamis e você tá, ó, caladinho. Falou nada. Ninguém falou nada. Acabou. Lembra disso? Pois é. Vamos acompanhar a matéria? O governo federal parou de divulgar os dados epidemiológicos da missão Yanomami, desde que a polêmica sobre o aumento de mortes registrados em 2023 repercutiu negativamente. O último informe periódico disponível no endereço público que vinha sendo atualizado até então é de 22 de fevereiro deste ano, exatamente o mesmo documento que informa o número de óbitos do ano passado. Na época, o total de 363 mortes, 6% a mais do que o registrado em 2022, durante a gestão Bolsonaro. Mas não era o Lula que ia salvar os indiozinhos? E agora, sem o governo divulgar os dados, você acha que é porque a situação melhorou ou piorou? É entre nós, né? Tem que ser muito trouxa pra continuar acreditando que eles estão escondendo dados benéficos, né? É óbvio que você entendeu, de uma vez por todas, que era um discursinho pra boi dormir, que aquela lorota de genocida Yanomami foi um bando de canalha hipócrita sem vergonha, que tá deixando pior agora, mas usou isso politicamente pra enganar o trouxa da picanha e da cervejinha. Então, assim, fica fácil esconder a verdade quando você esconde os números. É por isso que eu não acredito muito nos dados divulgados aí, por alguns, tá? Por alguns institutos de pesquisa, dentre outros. Outro exemplo, o PT tá nervosinho, tá brabinho por causa dos memes contra o Haddad. Tá falando que quem divulga os memes ataca a democracia, por isso as redes sociais têm que ser regulamentadas. Afinal, são monstros, canalhas, bichos do mato que atacam a democracia. É mesmo? Sério? Peraí. O PT falou que o Haddad vai ser lembrado por reduzir impostos. O Alckmin falou que o Haddad tá sendo alvo de ataques covardes, porque ele tá reduzindo os impostos. Como? Se não é o que os números dizem. Impostômetro. Os brasileiros já pagaram quase 2 trilhões em imposto no ano. O impostômetro, o painel eletrônico da Associação Comercial de São Paulo, que registra a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros em todo o país, está quase na marca dos 2 trilhões de impostos. Para computar a arrecadação tributária, o impostômetro contabiliza todos os pagamentos feitos pelos brasileiros, a União, Estados e Municípios. Impostos, taxas, multas, contribuições, tudo. Agora é sério que você acredita que nós estamos pagando menos imposto? Acreditar que a gente tá pagando menos imposto é o mesmo que você acreditar nessa notícia aqui. Que pra mim, sabe, ou é ridícula ou é mentirosa. Não tenho outra solução. Porque vem cá, depois do atentado contra o Donald Trump, a pesquisa agora aponta o Biden e o Trump empatados tecnicamente? Você tá de brincadeira que, depois do atentado, o Trump perdeu popularidade? Você tá de brincadeira com a minha cara que nós temos que acreditar nisso, né? Deixa eu te dar um exemplo. Só pra você não ser mais um que fica acreditando no que o sistema te fala. Só pra você não ficar acreditando nas lorotas que eles te dizem. Quando você tem alguém que vai perder, eu sei que esse sujeito vai perder, não tem mais chance. Você se alinha a ele pra perder junto? Não. Então você tem um cara que você é rival dele, você nem gosta dele. Mas você sabe que ele vai ser o vitorioso. Você vai se alinhar com ele, não é? Não é assim que funciona na política? Então, chupa essa manga aqui. Matéria do antagonista. Ex-rivais do Trump começam a apoiar ele. Ex-rivais apoiam o Trump e pedem união. O Nick Halley e o som, o Ron DeSantis, da Flórida, defendem o Trump na Convenção Republicana. Simplesmente os antagonistas do Trump, opa, o Trump vai ganhar? Tô com ele. Vou apoiar o Trump agora. Agora é declaração aberta. Já ganhou. E esse aqui também. Depois do atentado, rasgou o verbo. Ó, vou dar dinheiro pra doação. Vou ajudar. E tá existindo uma grande frente ampla pra apoiar o Trump. Elon Musk mobiliza o vale do silício para apoiar o Trump. Bilionários da tecnologia reforçam campanha de Trump com doações bilionárias. Vem cá. Chora, esquerda. Tá? Pode chorar. É o seguinte. Presta atenção. Os caras viram que o Trump já tá eleito. Os caras sabem que o Trump vai dar liberdade econômica pros Estados Unidos. E os caras tão fazendo uma mobilização no Vale do Silício. O Vale do Silício é onde fica as gigantes da tecnologia. As principais empresas de tecnologia que movimentam bilhões de dólares por mês. E essa turma já viu que já era pra esquerda. O Biden não tá em condições nem de governar seu próprio caminho, quem dirá um país. Não largou o osso ainda. A esquerda, os democratas, começaram a brigar com o próprio Biden pra ele largar o osso. E aí, agora, o Trump sofreu um atentado. Logo depois do Biden falar pros seus apoiadores que o Trump precisa ser o próximo alvo. Opa! É difícil acreditar que os dois agora estão empatados tecnicamente, uma vez que o próprio Trump já tava à frente. Eu prefiro acreditar na Gazeta do Povo, que aqui, na minha visão, disse a verdade. O Trump avança na corrida eleitoral contra Biden, aponta a nova projeção. Uma projeção eleitoral atualizada nessa quarta-feira pelo jornal Economist, aponta que Donald Trump está com ampla, não é uma ou outra, não é ampla vantagem, contra o atual mandatário americano, né? Ou seja, além, que vai subir cada vez mais, vai ganhar apoio cada vez mais, tá? É simples assim. É simples assim. Tá bom? Pessoal, hoje o editorial vai ser mais rápido por questões pessoais. Amanhã, não, nove horas, tá? Nove horas eu volto aqui pra gente trazer mais um aparato de notícias aqui pra vocês. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.